Você cria peixes ornamentais ou tem a iniciativa de estar começando a criar principalmente os poicilídeos que são a família dos espadinhas, molinesas, gulpes, plati que são os peixes aí que já reproduzem seus filhotinhos são bem fáceis de estar reproduzindo e também um mercado excelente oportunidade de você estar começando aí seu próprio negócio com peixes não, eu não quero poicilídeos, eu quero começar a criar com carpas, também dá certo ou quíngues, também dá certo mas o foco primeiramente são os poicilídeos, são os peixes mais fáceis como eu falei pra vocês, você está começando a ter uma experiência a criar peixes aqui eu tenho uma quantidade bem legal que eu vou estar levando para a caixa de amianto onde fica as matrizes para reprodução e depois eu pego a filhotada que nasce, separo para outro lugar para crescimento vou estar mostrando tudo pra vocês como eu faço aqui na minha criação e a quantidade de alevinhos que solta cada espécie de peixe aqui eu tenho espada showa, que são essas daqui, show tricolor, molinésia, molinésia molinésia balão, dálmata, red dálmata, espada corraco, tem gupe e também platinha azul essas espécies que eu não tinha, e tinha pouco, vou estar levando para mim ter essa qualidade espécie mais quantidade, a filhotada, olha você vê, bem bonito tem uma semana que eu comprei, ficou em quarentena nesse aquário elas estão todos saudáveis, perdi três apenas tem alguns doentes né, e agora eu vou pegar e separar e vou estar levando lá para a nossa caixa de amianto vou mostrar tudo pra vocês como é que funciona, a filhotada que eu já separei já e vou falar para vocês a quantidade de filhotas que dá a cada fêmea e a cada dia, e dependendo da fase do ano separei alguns aqui para me levar, só vou deixar os gupe nesse aquário, que eu não vou levar eles, deixar separada aqui a linhagem vou levar aqui, vou mostrar para vocês o que é fêmea qual que é o macho de cada um, olha aqui macho de molinésia, esse preto aqui é bem grande, matriz, olha você vê bem grande o macho ele tem, tem uma vela em cima né, olha você vê, a nadadeira dele em cima é maior bem fácil de saber, não tem erro não e o espadinha, pelo nome já fala né, espada lá o rabo dele se forma uma espada para trás, então o macho tem uma espadinha igual esse aqui ó esse aqui e o outro lá, então tem dois espadas dessa cor e um desse aqui ó, cadê ele? é por aqui né, aqui ó, macho, acima não tem um rabinho, são normais beleza galera, então não tem muito erro não vou pegar aqui agora, vou estar soltando lá na caixa de amianto e vou conversar com vocês agora sobre valores de compra para você começar sua criação e também suas vendas depois que você começar a fazer seus filhotes estou aqui galera na caixa de amianto para quem é novo no vídeo e começou agora no canal essa aqui é uma caixa de amianto de 500 litros que eu tenho como criação de peixes ornamentais filtragem de risosférico, que é com plantas aqui cria toda a biologia, as plantas ajudam a tirar amônia, nitrito e nitrato filtragem mecânico, dois perlões e caiu oxigenando e fazendo fluxo da água novamente para a nossa caixa de amianto fazendo a água cristalina, que show de bola o que é aclimatação galera? também que eu estou fazendo aqui aclimatação é nada mais menos que você pegar um pouco da água e misturar com a água verde do aquário para controlar né, pH e amônia deixar um pouco igual para não sentir né, esse choque peguei um bocado d'água ali e jusquei aqui ó fiz a aclimatação dos peixes e agora também eu vou dar, fazendo a soltura aqui dentro as plantas também galera, são para o que? os bentivis né, são os pássaros, vem cá não comer os nossos peixes os bentivis são os passarinhos aí né, vem sem vergonha que gosta de vim cá pousar e tá comendo peixe levindo os peixes, principalmente os menores olha aqui, que tanto de filhotes que já tem aqui já tem muito, tiro todo dia a base de 30, 40 filhotes e não para olha aí, nasceu mais aqui tá cheio ó, aqui dentro também olha aí essa bacia que eu coloco aqui Pedro, você tá escondendo tem muito, que são as matrizes olha aqui, o pé que tá na mão olha aqui, vê se eu consigo mostrar a vocês qual que eu tenho aqui né, olha isso é difícil aqui ó molinés estêmea, dálmata, espadinha tem espécie demais aqui olha que isso aqui, que maravilha, olha que bonito dessa aqui ó, olha aí então, tem bastante espécie pra gente tá reproduzindo vou tá fazendo a soltura aqui agora dos nossos textos primeiramente eu vou mostrar a vocês aqui, falar valores de cada um né, como eu compro aqui na minha cidade aqui galera, os mais caros são as molineses principalmente a balão vou pegar uma aqui na mão aqui são mais caros em média desse tamanho aqui são 3 reais bem pequena, fica grandona 3 reais matriz é 9 reais, 8 reais então o preço bem mais caro, principalmente essa preta aqui ó desse tamanho aqui é 8 reais, um peixinho desse pra gente tá comprando essa aqui é 2 a espada show tricolor é 2 um pouquinho mais caro essa coraca aqui, acho que é 3 reais se eu não me engano, se eu paguei um pouquinho mais caro e as normal essa bolinesa aqui ó é 1,80, 1 real vai depender do tamanho que você vai comprar se é P, M, OG ou matriz e os platis também os platis também costumam ser 1 real a 2 reais esse aqui eu comprei com matriz então foi 3 reais cada um bem grande né, o platis olha o que você vê então, você tá começando aí ó você compra pelo menos o que? 1 a 5 de cada compra o que? umas 3 fêmeas, 2 machos que é, pode ser a quantidade maior de fêmeas que ela fecunda e consiga aí guardar também aí o espermatozoide do macho e utilizar novamente na próxima reprodução então você não precisa se preocupar com o macho mais fêmeas é melhor a quantidade pra você também sair mais filhotes e média cada fêmea dessa aqui galera só tem em média de 20 a 30 filhotes e se bobear até 100 vai depender do tamanho da sua matriz pequeno assim ó um pouquinho maior que isso aqui já começa a reproduzir pode soltar 20, 25 a 30 para matriz igual esse aqui isso que é macho mas a fêmea grande costumam soltar 70 a 100 filhotes de uma vez e cada mês agora começa o setembro até mais ou menos maio é choca solta filhotinho todo mês a cada 30 dias está reproduzindo o trem é bom pra reproduzir e sair frotado se você não tiver espaço você vai estar lascado onde você vai colocar tanto filhote e se é bastante cuidado você também está sabendo passado algum tempo o resultado vem e olha aí o resultado e quanto de alivinos que eu consegui tirar a reprodução dos meus peixes ornamentais em média aqui já está com mais de 500 filhotes de espadinho molinese em prazo de pouco mais ou menos 1 a 2 meses olha galera que bastante que legal vamos fazer com vocês o resultado vem não tem erro até não ter o espaço para comprar os peixinhos certos minha produção vem olha aí em média aí de 15 a 20 dias de vida já olha aí tem uns maiores bem grandinhos tem uns melhores as molineses galera cresce bem mais rápido que o espadinho pelo que eu estou acompanhando aqui tem bastante aqui também isso aqui é uma piscina de mil litros que eu paguei um pouco mais barato que eu acho que eu comprei 200 reais uma piscina dessas de mil litros a gente está colocando nossos alivinos que cabem bastante as plantas vão pôr eles esconderem e também estão se alimentando aqui também tem muito filhotes filhotado aqui também na bacia tem bastante aqui é nosso sistema de filtragem e aqui outra bacia com bastante alivinos e você também tem interesse está aprendendo a montar eu tenho outro vídeo no canal ensinando a fazer esse sistema aqui de piscina para a gente estar criando nossos peixes fundamentais está mais barato para servir com um berçário panoques bem grande a gente vai pegar e vender os nossos peixinhos esse tamanho aqui ainda está pequeno a gente tem que esperar crescer para a gente ter um valor de mercado melhor no valor desses peixinhos como eu falei para vocês você vendendo privado na venda privada no seu caso para pessoas que quiserem buscar ou você entregar você pode vender de 3 a 5 reais ou 2 vai depender do valor que você quiser na sua região vender em cada região o mercado acompanha um preço diferente aqui como eu falei para vocês eu pago 2, 3, 4, 5, 8 reais em cada tipo de peixe você é pequeno maior ou grande de matriz esse tamanho aqui ainda a gente tem que esperar crescer se você estiver no tamanho legal como eu mostrei aqui lá com vocês você pode vender de 3 a 5 reais a unidade da sua região beleza galera então vamos fazer uns cálculos aí e eu já estou aqui com 500 alevinhos para mais eu que não contei direito quando fiz a seleção olha o que está aqui assim molinésia negra espada laranja são uma ideia que eu contei 500 peixinhos estou soltando aqui 500 e eu vender a 2 reais vai dar mil reais o gasto com energia é pouco ração principalmente os peixinhos que não gastam nada independentemente do tamanho dele você vai gastar pouquinho aí com ração então em prazo aí um pouco demora 3 meses para crescer você tirou mil reais mais jogando mais 2 reais você vai ter mais vai depender da quantidade de matriz você pode vender a 3 reais já aumenta 3 vezes 500 vai dar para mil 500 reais pensa comigo aí se você tiver um espaço bem legal e começar a reproduzir em grande escala aí nessa região se a sua região ainda é estado for bom para estar revendendo você pode ter uma oportunidade de você abrir um negócio roubista mesmo ah eu gosto de criar você pode ir vendendo para pagar ração energia não tem que vender em longa escala eu não quero vender não entre os seus amigos que quiser comprar de você você vai ter peixe de qualidade aí você está pelo menos pagando um pouco da sua despesa que você tem na sua casa com a sua criação ração energia água comprar uma bomba comprar mais um tanque beleza galera essa é a ideia também que eu estava trazendo para vocês aí usando o seu hobby para ter um lucrinho também e porque também eu separo galera é preciso mencionar vocês a depender da qualidade da sua água você corrige o GH o KH deixar a qualidade belezinha talvez os pais começem a predar os peixes por isso que é bom você estar separando e também deixar o negócio separado só para ele estar crescendo desenvolver ficar não só comer sempre que eles gostam de ficar escondido por causa dos pais por causa das raízes das plantas então não vou comer bem você separando igual coisa ali vão se alimentar bastante somente nessa raílhada as plantas gostam de ficar briscando o desenvolvimento deles é bem legal cresce bem mais rápido viu você deixando separado e tratando com a ração de qualidade 40, 45% de proteína essa é a ideia galera queria dizer vocês comentem se você já faz isso se você tem vontade de estar começando se a sua região é boa de peixe qual região que você é se você já tem essa criação deixa o comentário já tem Valter já faço isso aqui em casa gostei da sua ideia vou aplicar e depois trago o resultado de vocês quero saber se você tem essa vontade também de estar começando essa oportunidade estou começando agora então também não tenho muita experiência tenho experiência na tilapa para vender para abate agora os experimentais é a experiência nova já reproduzi também ano passado não era para o Rob mesmo tem umas matrizes minhas que estão ali que eu já tive ano passado para você ver já tem bastante tempo que eu estou reproduzindo mas agora vi a oportunidade e estou começando aí começando estrutura ainda pequena porque eu não tenho muito espaço mas se eu ver que deu certo é como se diz é investimento em cima disso então é isso aí galera se você gostou deixe seu like compartilhe seus amigos deixe um comentário não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo galera valeu tchau